10 novos Brawlers, novo modo história e um monte, mas um monte de outras mecânicas é o que a gente pode esperar de Brawl Stars no ano de 2023 e eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero pedir aquele apoio brabo, aquela moral na loja do Brawl utilizando o código vinho, o código vinho funciona nos outros jogos da Supercell, saca só Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hey Day e até no Boom Beat Frontlines que nem é do Supercell, mas sim, se você utilizar o código vinho você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração. Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, nós começamos o ano há alguns dias e óbvio, a gente tem que refletir um pouco sobre o que pode ser o ano de 2023 para o Brawl Stars, levando em consideração que o jogo teve uma leve alta neste final de ano por conta da grandiosa mudança das caixas, a retirada das caixas fez com que muita gente se interessasse mais pelo Brawl Stars neste final de ano, inclusive com o retorno de mais de 10 milhões de jogadores e isso confirmado pelo próprio Frank, beleza? Mas para falar do que pode ser o Brawl Stars em 2023, a gente tem dois parâmetros, o primeiro parâmetro é comparar o que ele foi em 2022, o que ele teve de interessante em 2022. A gente joga Brawl Stars e a gente sabe mais ou menos como que funciona, um novo modo de jogo, um novo passe, um novo Brawler e de vez em quando, pelo menos uma vez ao ano, alguma grande atualização e essa com a retirada das caixas foi a grande atualização do ano passado. E em meio a esses conteúdos que nós já conhecemos, o que a gente mais espera dentro do jogo são novos Brawlers, pelo menos até agora, né? Daqui a pouco vai ficar meio complicado tantos Brawlers no jogo e nós tivemos, se eu não me engano, se eu errar, vocês me corrijam aqui nos comentários. Se eu não me engano, nós tivemos 10 Brawlerzinhos novos no ano passado. Fang, Eve, Janet, Bonnie, Otis, Sam, Gus, depois o Gus acho que veio o Buster, o Gray e o Chester. E nesse ano, nós já tivemos uma Brawlerzinha nova que é a Mandy. A Mandy foi anunciada no ano passado, mas foi lançada este ano, então ela é contabilizada como Brawlerzinha de 2023. Então, pensando em 2023, nós já temos uma Brawlerzinha que é a Mandy e nós temos ainda 5 novas temporadas do Brawl Pass. Ou seja, pelo menos 5 novos Brawlers cromáticos até o final do ano, cara. Juntando com a Mandy, 6 Brawlerzinhos, então no mínimo, no mínimo nós teremos 6 Brawlerzinhos no ano. Só que todo ano a Supercell lança um Brawler lendário, então provavelmente nós teremos mais um Brawler lendário, sendo o sétimo Brawler. E a Supercell, em algum momento, sempre lança algum Brawler mítico, algum Brawler de uma raridade épica. Então a gente pode colocar mais 2 aí que dão 9. E um Brawler gratuito no final do ano, seja ele diretamente através da loja, como foi o caso do Edgar, através de desafio, como foi o caso do Grom, ou através de missão, como foi o caso do Grey. Então a gente soma ali pelo menos 10 novos Brawlerzinhos em 2023, beleza? Mas pode acontecer de nós termos mais Brawlers ou menos Brawlers que esses 10 aqui, que é uma coisa meio que padrão da Supercell nos últimos anos. 10 Brawlerzinhos por ano, beleza? Como eu disse, comparar com o ano anterior é uma das formas da gente saber o que pode acontecer em 2023. Mas, meus amigos, no mês de agosto eles trouxeram um Brawl Talk, foi um Brawl Talk de cerca de 10 minutos. E o final desse Brawl Talk foi interessante porque eles mostraram o planejamento que eles tinham pro Brawl Stars, meio que dando indícios de próximas atualizações. Por exemplo, no mês de agosto mesmo, nós tivemos a redução de 50% nas engrenagens. Logo depois nós tivemos o lançamento da temporada Estação Fantasma, inclusive está mostrando aqui. E naquela época a gente não tinha tanta informação sobre isso. Logo depois nós tínhamos ali aquela mudança nas engrenagens, onde as engrenagens não teriam mais níveis. E eles colocaram, como se fosse acontecer no mês de outubro, uma mudança com os modos de final de semana. Os modos do jogador versus os robôs do game. Vocês que jogam e acompanham o canal aqui já devem ter ouvido e devem ter sentido jogando que estes modos de jogo de final de semana são bem fraquinhos. Desde a retirada dos tickets, naquela época dos tickets era bem legal, porque a gente conseguia juntar uma quantidade muito boa de caixa nesses modos. Depois da retirada dos tickets, aí complicou esses modos, eles não fazem tanto sentido assim. E a Supercell, neste Brawl Talk do mês de agosto, disse que iria haver uma modificação nestes modos de jogo. E com esta modificação nós teríamos mais fases, nós teríamos mais chefes. E este modo de jogo seria o início de um modo história que seria contado no futuro. Isso foi dito em agosto, meio que para acontecer em outubro, mas até agora não aconteceu. Então, neste ano de 2023, a gente pode ver alguma coisa sobre este modo história no Brawl Stars. Seguindo um pouco mais para frente, a gente consegue ver essa dúvida. E aí, esse ponto de interrogação, este ou este Brawler? Spike ou Leon? Então, a gente acabou de receber essa atualização onde a gente pode escolher os Brawlers que a gente vai liberar em determinado momento. Então, isso já chegou. E nós estamos exatamente neste ponto aqui, que é o ponto em construção. E este ponto em construção, nós temos, olha só, sistema de denúncia, que se eu não me engano, já está ativo na Liga Estelar. Nos outros modos de jogo ainda não tem sistema de denúncia, mas na Liga Estelar, se eu não me engano, já tem esse sistema de denúncia aqui, que é interessante. Mudança de matchmaking, eles não falaram nada sobre mudança de matchmaking. Então, a gente tem que esperar, provavelmente ainda está em construção. Então, maestrias, olha só, maestrias, que inclusive eles já deram um sneak peek que maestrias chegarão na próxima atualização. Pelo menos isso que todo mundo está acreditando, de acordo com essa imagem que vocês estão vendo aí, que foi liberada através do vídeo do Brawlers, que é como se fosse um Oscar do Brawl Stars de 2022. E lá no finalzinho, eles meio que deram esse sneak peek sobre as maestrias chegando já no mês de fevereiro, beleza? Então, estas coisas são as coisas que a gente já sabe, né? Algumas com teorias, outras com pontos confirmados, mas a gente já sabe o que pode acontecer no ano de 2022, levando em consideração tudo isso que eu falei para vocês, e que a Supercell também não muda tanto as atualizações. Então, as atualizações basicamente devem vir sempre com um passe de batalha, com um novo Brawler, com novas skins e coisas desse tipo. E uma ou duas atualizações neste ano serão atualizações maiores, com algum outro conteúdo mais interessante, e diferente daqueles que a gente costuma receber na maioria das atualizações, beleza? E aproveitando que estamos aqui, tem uma skin na loja que eu ainda não comprei, que é esta aqui, ó. Buzete. O que acontece? Eu gosto bastante das skins que a Supercell faz essa mudança de gênero. O Barley tinha Barley Confeiteira, que ficou bem legal, o Mortis com Mortis Bruxa Sombria também curti bastante, e agora o Buzz com essa skin Buzz Zet, cara. Ficou bem legal, bem legal. Essas três skins a Supercell acertou, fez direitinho aí essa mudança de gênero, e eu curti. E vou liberar essa skin agora com vocês aqui por 149 gemitas, meus amigos. O que é isso, cara, hein? Bem caro, 149 gemas. Não que a skin não valha 149 gemas, né? Mas, 149 gemas é um precinho alto aí pra qualquer coisa dentro do jogo, rapaziada. A gente consegue aqui um pin, beleza? E é isso, né? Vamos testar ela? Vamos lá, rapaziada. Vamos que vamos testar a nossa skinzinha brava dos deuses aqui. Espero que não dê problema de conexão. A gente tá jogando com o Superboy. Superboy é o nome da emoção, rapaziada. Tô com o poder de estrela certo aqui, que é o óculos polarizado, que dá aquela ajudinha pra gente aqui nesses entornos. Superboy já mitou ali, muito bom, Superboy. É assim mesmo, Superboy. Assim que eu gosto. Já tem um caro aqui. E aí, tá querendo? Você tá querendo? Tomar cuidado aqui. Deixa eu ficar de boa. Vai lá, Superboy. Mostra lá, Superboy. Brilha, brilha. Peguei aqui, beleza. Pega o Porcab, só pega o Porcab aí, vai. Ué, não vai pegar. Ô, Superboy. E aí não, mano. Mitou lá no começo e daí não dá, né? Deixa eu pegar isso aqui. Boa demais. Tranquilo. Tá começando a dar lag. Ai, 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 ai. Ó o lag, rapaziada. Ó, ó, ó o lag, mano. Ó o lag. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Se move, meninão. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Agora parece que voltou. Meu amigo. Pegar aqui, ó. Os dois se mataram. Eu ajudei aqui. A Anitazinha tá com um Power Cub, cara. Vou deixar a Anitta sobreviver um pouquinho. Vai, Anitta. Sobrevive um pouquinho aí. Te dá uma esperança, vai. 14 contra 1. Te dá esperança. Tá com super. Já observar tudo aqui, ó. Mano, este poder de estrela, aliás. Esse acessório é muito bom, rapaziada. Cê é louco, cara. Cê é louco, cara. Ele é muito bom aqui em Caverna Convulsiva. Tranquilo, tranquilo. Bora lá. Segunda partida já começa meio lagada, né? Ó lá. E aí? Parece que não. Parece que não tá lagada. E aí, ô Naruto? Vamos, Naruto. Narutão ali, meu amigão. Nem pra fazer o Jutsus das Sombras ali pra ajudar a gente, né? Vamos que vamos. Tem uma caixinha aqui que eu vou pegar. Narutão tá brabo ali. Vamos lá, Narutão. Já falaram naturão, naturão. E aí? Cês gostam de Naruto? Eu curto, mano. Naruto é brabo. Não gosto muito de Boruto, não. Agora, Naruto, Classic Shippuden. Brabo. Não tem como. Não tem como. Só perde pra One Piece. Só isso. Mas é brabo. Brabo. Vamos lá. Já tem gente de rosa. Uma rosinha com ele aqui seria bom, hein, mano? Uma rosinha aqui. Pega a rosa. Calma. Sou meio desesperado, né? Nesses ataques aqui. Então vamos com calma. Hum. Tem um meninão ali de Sproutzinho. Tranquilo. Tô com oito Power Cubs. Já ganho o troféu aqui. E tá lagando de novo, mano. Não tô entendendo, rapaziada. O que é isso aqui? Não tô entendendo. Olha isso aqui. Vem, joguinho. Responde do jeito senão, joguinho. Meu. Mas parece que é pra todo mundo, né? Não é só pra mim, não. Toma aqui. Cuidado, 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 cuidado. Meu Deus do céu. Sai daí, gente. Meu Deus. Que briga é essa aí que eu não tô entendendo? Meu amigão tá ali. Muito brabo dos deuses. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Peguei. Pega aqui também. Pega aqui também. Bom demais. Mano, mó bagunça. O negócio todo lagado. O negócio doido. Tô vendo todo mundo, observando todo mundo aqui com o olhar. Tenho mais um acessório ainda. Pega esse mano aqui só pra garantir. Ó lá. Eu não apertei todas as vezes aí não, mano. E aqui. Ué, tem mais um ainda. Jurava que era o duo dele. Tá aqui dentro, aqui, né? Tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa ele sobreviver, menino. Nem deu uma chance, né? Bora lá. Última partidinha. Quem que a gente vai encontrar aqui é o Duny Boy. Duny Boy jogando. Tá bom. Tá bom. Não acho que seja um brawler muito bom pra se jogar aqui. Mas tá bom. Tá bom, Duny Boy. Ô, Duny Boy. Por favor, né? É um Chester ali, ó. Já utilizando aqui acessório. Chester. Não tô entendendo que esse Chester vai vir aqui. Toma esse Chester. E aí, Chester? Mandando. Foi bem, né? Foi bem. Mandou ali o joinha pra baixo ali. Calma, 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 calma. Será que eu uso o Super aqui? Acho que eu vou fugir, mano. Vai que o cara joga um bagulhinho ali e eu me lasco, né? Recuperar minha vida. Tem um Buster aqui embaixo, ó. O Busterzão tá aqui. Tá de acessório também. Tá vendo que eu tô aqui. Tô de boa. O acessório dele não mostra, assim, aquele olhinho como está sendo visualizado? Sei lá, mano. Ô, Duny Boy. Duny Boy. Ah, aí tá de sacanagem, mano. Deixou o cara matar o Duny Boy. Ficou rodando o Duny Boy. Aí não, Duny Boy. Aí atrapalhou todo o processo da gente, meu amigo. Aí como que joga com um cara desse aqui, rapaziada? Tava tão bom aqui com os maninhos. Aí o Duny Boy chegou já rodando ali, deixando levar. Aí vai mandar carinha, certeza vai mandar alguma carinha. Aí manda alguma carinha aí. Olha lá, olha lá. Mano, é certeza, cara. É certeza. Esses caras aí. Pelo amor de Deus, joga aí, mano. Não vou nem mandar carinha pra você, cara. Joga aí. Se mata lá. Vai lá. Vai lá. Cara, esses negócios me irritam, velho. Sério, meu. Me irrita, mano. Me irrita. Eu queria jogar bem mais o Brawl do que eu jogo, cara. Mas não dá, mano. Aleatório. Vai lá, aleatório. Vai lá. Morre no negócio lá, vai. Vai lá. Cadê? Quer ver que ele vai morrer em cima do negócio? É um... Ó. Ainda queria me acertar em cima do negócio ainda, mano. Né? Vai lá, amigão. O que você vai fazer? Se matar aí? Dava pra ele ir pro outro lado, não tirar os nossos covers aqui, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Boa. Ah. Cara, isso aqui me irrita até. Tomar. Fica calmo. Fica calmo. Fica calmo, velho. Fica calmo. Respira, menino. Respira. Respira. Vou ficar por aqui. De buenas. Tem um boa aqui embaixo. Daqui a pouco ele vai me dar uns tirambassos também, que eu tô ligado. Olha lá. Bozão. Vem aí, boa. Para, boa. Deixa eu ficar de boa aqui. Tranquilo. Dá um tiro nele, amigão. Faz alguma coisa aí. O meu é de curta distância. Isso, morre. Isso, meninão. Fica aí, ó. Tá bom. Três restantes aqui. A gente já não perde troféu. Mata aí, rapaziada. Mata aí. Mata aí. Mata aí. Mata aí que eu já me livro. Já não perde troféu mesmo. Tô de boa. Tô de boa. Bom demais. Duny Boy. Valeu, hein, Duny Boy. Braba, hein? Bom demais. Bom demais. Cê tá doido, cara. Cê tá doido. Skinzinha braba, hein, rapaziada. Curti. Curti. E o legal dessa skin é que ela fica fazendo animação aqui, ó. Infinita. Olha só a animação aqui, ó. Do Yo-Yo. Cara, muito legal. Muito legal. Muito legal. Sério mesmo. Muito, 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 muito bacana. Uma das melhores skins do jogo, pelo menos na minha opinião, hein. É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou aquele abraço. É nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui. Fui.